Olá, eu me chamo Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro The Mist, ou O Nevoeiro, de Stephen King. E, olha, eu tenho que confessar que eu não sou lá muito fã de Stephen King, viu? Eu sei que, para muitas pessoas, ele é considerado como o maior escritor de todos os tempos, de horror e etc. Mas eu tenho que dizer que a maioria dos livros que eu acabo conhecendo dele, acaba não me prendendo tanto assim. Porém, não é o que acontece com este livro aqui, O Nevoeiro. Que, se eu não me engano, a primeira vez que eu tive contato com essa história, eu ainda era pequeno. Eu lembro que eu e a minha mãe, a gente costumava ir em videolocadora na época ainda, para você ter noção. Ainda existiam as videolocadoras. E a gente sempre alugava algum filme, toda semana, para assistir. E eu lembro de a gente ter alugado O Nevoeiro, o filme. Então, o primeiro contato que eu tive foi com o filme. E logo no filme, eu achei sensacional, sabe? Todo aquele universo, tudo o que ocorre ali naquela história. E eu não sabia, pelo menos naquele momento, quando eu era criança, eu não sabia que isso, então, o filme tinha sido baseado no livro. A gente acompanha, então, o Dave e o Billy, que são pai e filho, ali na região de Maine. Até onde eu sei, acho que boa parte das histórias do Stephen King se passam nessa mesma região. Mas, enfim, ocorre, então, eles estão ali na casa deles e ocorre uma grande tempestade. Depois, então, o Dave, ele sai para ver o tamanho dos estragos ali. Ele vê que algumas árvores caíram, etc. Então, ele vai ter um grande trabalho aí para reparar algumas coisas. Não só ele, mas o vizinho dele também, que ele já não se dá tão bem assim com esse vizinho. A esposa dele, a Stephanie, comenta deles dois irem, então, no supermercado, comprarem as coisas e voltarem para casa. Até aí, beleza. Então, eles vão até o supermercado. Porém, quando eles chegam lá no supermercado, e tem várias outras pessoas ali da cidade também, ocorre, começa o nevoeiro. Então, esse nevoeiro, ele toma toda a região ali do lado. Ninguém consegue ver nada, um breu só. E logo de início, tem algumas pessoas correndo na direção, então, do supermercado para se proteger. Só que se proteger do quê? É que, inicialmente, quando você imagina essa cena como se fosse uma cortina de fumaça gigantesca vindo na sua direção, realmente você não vai querer ficar ali para ver o que vai acontecer. Então, as pessoas fogem. Só que, depois de um tempo, algumas pessoas tentam sair, achando que não é nada demais. E alguns problemas começam a acontecer. Como, por exemplo, algumas dessas pessoas não conseguindo voltar. Aí, então, a gente vai acompanhar toda essa questão de sobrevivência. De como fica o pai tendo que cuidar do filho, ao mesmo tempo que tem várias outras pessoas ali nesse mercado. Você tem pessoas com um pavio mais curto do que outras. Algumas pessoas sem muita paciência. Você começa a ter grupos que vão se formando a partir do momento que eles começam a entender um pouco melhor do que está acontecendo. Mas o principal que vai ter a todo momento é o medo do desconhecido. Então, aqui, agora, saindo um pouco dessa parte de resumo da história e passando mais para algumas impressões minhas sobre a mesma, logo de cara, então, eu tenho que comentar sobre HP Logcraft, que tem vídeo aqui no canal para o chamado de Qtulo. E tem esse terror cósmico, sabe? Esse terror cósmico no sentido de que você não conseguir nem sequer saber de fato do que exatamente você está sentindo medo, sabe? Naquele momento, né? Então, em muitos momentos ali os personagens não sabem o que está lá fora, sabe? Mas alguma coisa diz para eles que eles não podem ir lá para tirar essa dúvida. E tem até uma parte que eu lembro de um personagem comentando sobre como algumas coisas, por mais que ele estivesse vendo com os próprios olhos, o cérebro dele não conseguiria processar aquilo que ele estava vendo. No chamado de Qtulo tem uma parte sobre isso, quando ele comenta sobre como a mente humana não conseguiria absorver a ideia de um ser como aquele. Então, nesse sentido do terror cósmico, algo que é muito além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E outra coisa que eu tenho que comentar é um grupo religioso que acaba se formando no meio dessa história. E como é interessante ver por esse lado de quais atitudes, sabe? Que caminhos as pessoas são capazes de seguir, né? Que linhas as pessoas são capazes de cruzar quando elas estão perdidas, né? Quando elas estão inseguras, quando elas não sabem para onde ir, o que fazer, qual é o caminho correto, qual é a decisão correta, né? E como o medo, né? As pessoas serem movidas pelo medo, elas não terem controle, elas não terem entendimento dessa situação. Elas são levadas, então, pela emoção, né? E aqui me lembrou até alguns dos assuntos do Cry Like a Man, né? Do Jason Wilson, que tem vídeo aqui no canal. E olha, para finalizar, o que eu tenho que comentar é sobre o final, né? Eu não vou falar qual é o final, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu espero que te dê o interesse suficiente, né? De ir atrás dessa obra. O final do livro é diferente do filme, tá? Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu, né? Como eu tinha assistido o filme antes, eu imaginei que fosse o mesmo final. Então, eles são diferentes e o final do filme é um dos finais mais chocantes que eu já vi na minha vida. E eu não estou falando por falar, não. O final daquele filme é bem intenso. Teve um tempo atrás, eu cheguei a ver que saiu uma série sobre esse assunto, né? Eu não lembro se era na Netflix ou onde era. Eu vou tentar achar o link e colocar aqui. Mas eu lembro que eu cheguei a tentar assistir a série, mas logo no primeiro episódio eu vi que a série não ia funcionar muito bem pra mim, sabe? Então, eu já abandonei logo no primeiro episódio. Então, eu prefiro continuar com o filme e o livro. Bom, e o livro, na verdade, eu ouvi ele como audiobook pela Storytel. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição também. E como eu falei logo no início, eu gosto bastante dessa história aqui. Até o momento, é a história que eu mais gosto do Stephen King. Eu sei que ela aparece como um conto em um dos livros ali do Stephen King, que é A Tripulação de Esqueletos. Eu vou deixar um link aqui também na descrição. E eu espero que com essa resenha aqui você tenha interesse, então, de ir atrás dessa história. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir pra você deixar um like e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo, porque ajuda demais a gente aqui no YouTube. Se você tem algum comentário a fazer sobre essa história, ou mesmo sobre o Stephen King, por exemplo, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá.